Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hug Gamer e estamos aqui para mais um vídeo top do canal e hoje estou aqui jogando, mais uma vez, Pet of Titus aqui no canal e hoje estou jogando aqui com o meu Alioramus, meu Alioramus está adulto, vou até mostrar a habilidade dele, a habilidade dele, o crescimento, ele está com a habilidade de salto que ele consegue pular mais alto e tomar menos dano de queda, eu tenho o Hug Gamer tirando que eu vou usar, ele está dormindo, esqueci, e galera, eita perra, parece que não está bugando, então já botei o Hug Gamer tirando aqui, todas as habilidades de combate dele, né, como você sabe, o Hug Gamer tirando, serve para aumentar o dano do bicho, né, eu, ah, essa merda, se eu beber isso aqui, eu ia me ferrar, é, estou aqui no pântano, mas eu vou sair dele, galera, preciso atravessar isso aqui, talvez, né, talvez, né, atravessar, nossa, pensei que tinha alguma coisa ali, velho, pensei que era um Necro tirando os filhotes ali, eu já podia caçar, tá, preciso passar aqui pelo pântano, e eu não vou preocupar, se preocupar com dor de queda, essas coisas assim, olha aqui o pântano, os peixe-gondes desse jogo, já apareceram, parece, vou voltar lá, ai, meu Deus, socorro, já passei aqui, vou deitar, para recuperar a energia, meu objetivo, galera, vai, estamos quase chegando, só precisamos atravessar esse rio, eita, calma, vem, 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 se tiver um sarco aqui, eu estou ferrado, deita, de novo, tá, galera, só falta atravessar, a gente chega lá, pertinho da cratera, lá, normalmente, vai ter algum dinossauro, né, eu já fui lá, várias, algumas vezes, né, já vi, algum dinossauro, como, já vou, eu fui com o meu parquizinho, tá lá, parquizinho, que estava vindo um alossauro, e ele conseguiu, ele conseguiu, é, ele, o meu parquizinho estava com medo, ele estava praticamente paralisado, ele, ele não conseguia sair da toca, mas, ele conseguiu sair, porque, os rugidos dele pararam, pararam, pântano, dente afiado, tá, eu vou precisar passar por aqui, galera, só que preciso ir pra cá, de algum jeito, e não ter saído aqui, nossa, que merda, vou ter que ir pelo outro lado, vai, vamos lá, recuperar a legião de novo, bora recuperar, tronco, praticamente tudo, e galera, na minha opinião, o Alioramos, era pra ser um dinossauro iniciante, porque, o Alioramos, ele não é um dinossauro, nem grande, e nem pequeno, sabe, ele é de médio e forte, então, na minha opinião, ele, ele ia ser um dinossauro de graça, sabe, tipo, com, quando o cara que vai jogando, vai aparecer, uma coisa ali, pra você jogar com o Alioramos, sabe, e, cara, eu não sei se vai, faz sentido a minha ideia, mas, eu acho que não, acho que o Alioramos, tem que ser um dinossauro, pago mesmo, não, não, caramba, como que eu passo aqui, vou afogar, socorro, temos um afogão, tá, galera, eu preciso dar um jeito de sair desse pântano, eu não quero ficar aqui, Eu não sei por que que eu fui Deitar de vir pra cá, cara Agora tá acontecendo isso Tô com dificuldade pra sair Tá, vamos tentar sair, nadar aqui Vai Acho que dá pra passar, galera Tomara, e eu vou dar um corte aqui Vamos tentar passar Vai, vai, vai Consegui Consegui Vai, cara Galera, finalmente consegui sair ali do pântano Demorou um pouquinho pra eu sair Mas eu consegui Agora eu vou recuperar a energia Porque algumas Algumas vezes eu tinha que atravessar O rio Pra o outro lado Porque, mano Tipo, no lado que eu tava indo Não tinha saída, sabe? Não tinha saída Não tinha como passar Eu tinha que ir pro outro lado Agora eu tô com o stamina Eu tô aqui perto da cratera E eu não sei se eu vou conseguir sobreviver aqui Porque é um lugar extremamente movimentado Eu tô aqui perto da cratera Eu sei que isso é movimentado, mas A cratera é bem mais movimentada ainda Eu não sei se eu vou encontrar Outro dinossauro por aqui Mas o servidor tá cheio Eu acho que eu vou encontrar algum dinossauro aqui Porque o servidor Está extremamente cheio, cara Vamos lá pra cratera Vamos ver como que tá lá Vou ter um pouquinho de cuidado Vamos ver se tem algum bicho aqui Quase que não, hein? Galera, olha isso aqui Cozinha Olha, eu tô vendo um bicho ali, ó Nem sei o que que é Tem um espinossauro ali Já dá pra ver Como é que eu tô escutando o pássaro? Não, não vai ser nada Tá Tem um bicho albino ali Que é um espinobino Não vamos se preocupar com o nosso dandinho Queda, galera Vamos Vamos lá Porque eu tô com um negócio Que é a mesma coisa que um pack E um cerato tem Que é praticamente diminuir O meu dandinho de queda E pular mais alto Não vou se preocupar com isso Tá, tem um espino ali Que parece que tá tendo uma briga Esse pack, ó Esse pack, ó Fico de olho nesse pack aí E parece que tá tendo uma briga Eles estão tentando matar um apelossauro Que é um dinossauro de mod Um acrotocossauro aqui, ó Esse verdinho aqui Ai Ah, é uma O que é isso? É uma sacaça de saco-sucos Vou comer Vou comer Tacos-sucos albino, ó Vem que tá bom Tá todo bugado Eu acho que já tá meu Vou fechar Vou comer aqui um pouquinho Parece que tem muito bichalbinho Apesar que no Podelo Eu tô jogando Podelo 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 Antigamente era o mapa Pajura Não era esse mapa não Por isso que eu tenho Alguns dinossauros adultos aí Antigamente o mapa novo Tá, tem um paquizinho Não, é um camping Um copitossauro Inclusive eu acho que eu posso jogar de copitossauro Eita, eita Agora eu não tenho vontade De beber água Não tô com mais sede mais não O que que é isso? Uma carcaça de Não sei 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 Eu tô jogando aqui no gráfico médio, velho Isso tá travando tanto Antigamente não tava não Vou botar no baixo Aí fica muito Fica mais claro Não tem que ficar soado Esse aplicamento é a lista Mas tudo bem, né? Caraca É um bicho de moda lá É um bicho de moda Tem um acro Vou deitar com ele Eu gosto de acro Só um tiro no salto E ele é Não sei O que Não sei Não sei O som tá todo bugado Tá tendo bastante briga aqui Aqui é completamente igual Um traudo Aqui é completamente um central Do mapa antigo Mas eu vou embora galera Porque tá travando o barco E eu não sei Se eu vou conseguir Traver aqui Olha isso Meu Deus Olha isso Tá falando que eu não posso Traver aqui Eu vou conseguir Vamos embora Se eu não conseguir Ficar Estou atrás da mão Estígio Ai 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 Tem um lugar Para a gente 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 Tem muita pedra Aqui Quer saber? Calma aí Deixa eu procurar uma área que é linda Mano, cadê a cratera? Nesse lado Eu já tô de barriga, achei O barulho, ele parece de um palossauro Ai, é um eutriceratops, que susto É, tranquilo galera, se é eutriceratops, tá tranquilo Porque eles são agressivos, mas se são agressivos, eu vou atacar eles Quer saber? Vou ficar no gráfico médio Então, eu tô tranquilo De boa Não sei se a qualidade do vídeo tá muito boa Comenta aí nos comentários Deixa aqui que faz barulho Peguei um na boca Caramba Então tá todo bugado Vou continuar com o aqui Vou tirar o outro celular Mas lembrando, o celular aqui tá mais bom que o outro Para quem não sabe O meu celular é um A04E Que eu vi que é de 28 de fevereiro de 2023 Que esse celular foi lançado É muito recente Muito recente mesmo Eu acho que eu vi um bicho aqui levantando Uma coisa difícil O jogo não para de ficar com o som bugado Olha isso Peguei até uma pedra sem querer Ah, esse é o barulho da pedra de redstone Aqui em cima Vambora Ai 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 Eita Não é que eu tô com um negócio de Leva menos dano de queda Galera Comenta aí nos comentários Qual é o próximo tipo de dino Que eu vou jogar Aqui No próximo vídeo Vocês escolhem nos comentários Que eu vou fazer Uma votação Também na comunidade Do Na comunidade Do canal Quer dizer, né Eu ia falar Na comunidade do jogo Mas eu não sou nem criador Do Pet of Titus Jogador do Pet of Titus Então E Cara Simplesmente Eu vou fazer uma votação Na minha comunidade Para qual tipo de dinos Que vocês querem Que eu jogo No próximo vídeo De Pet of Titus Dino de mods Ou dinos oficiais O O Alioramos Que eu tô jogando aqui É um dino oficial Mas qual dino Que você Você quer Que eu jogo No próximo vídeo Porque eu já joguei Dois Dinos De mod Acho que já tá bom Ai Já dá pra escolher Outro É Se for um dino De mod Eu acho Que eu posso jogar Com o Uta Raptor Não tenho certeza Mas eu posso jogar Com o Uta Raptor Eu vou escolher Qual bicho De mod Mas é só o tipo De jogo Que eu vou jogar Sabe De um De um Dinosaur Que eu vou jogar Vamos sair Nessa área Aqui Pra o chão Parar Ficar bugado E Passando de boa Acho que tem um larguinho Ali na frente Que parece que é muito grande Esse lugar é bem Esse lugar é bem Movimentado Galera Estamos movimentados Que eu já quase morri Pra um dino Sucos E fui E cara Quase morri Pra um dino Sucos Dá uma bocada Dele lá Já foi pra metade Da minha Foi até o ataque De cada Do meu Assim Assim Então A minha vida Ficou assim Entendeu Entendeu Ficou tipo assim Minha vida Bora lá Andando aqui Eu tive um negócio De pegadas Também Não sei se pode Saber Jogando aqui Patch of titles No gráfico Médio De um jeito Livre Galera Bora lá Alguma coisa Ali Caramba O que foi Isso Algum abismo Não me viu Ficou Assustado Ameaçando Parece Barulho De anodontossauro Sabe Vamos lá Vamos recuperar A legenda Vai que algum carnívoro De grande porte Nos pés Siga E a gente Foi errado Eu tô saindo Aqui Dessa área Antes Eu tava No pântano O que será Que tá fazendo Esses barulhos Parece barulho De herbívoro Basbúria Sabe Basbúria Tem aquela rabada Forte É mesmo Quanto bem Do lado De anodossauro Pode ser Alguns dos dois Mas Talvez nem seja Tô fazendo Um deles Que Tô fazendo Esse barulho Será Eu não sei Parece Funcionou muito rápido Sabe Nem parece De um Sei lá Quanto eu vou beber Um pouco de água Se não Se for Se esse água Se não vai Gastar Todo o meu É É É Sair Rágua Também vamos beber Não É água Do oceano Que vai fazer Diminuir Toda A minha Fe Mas galera O vídeo Já vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo Aqui do canal Melhoramos Sim Então É Eu vou postar Vou botar Na minha comunidade Nos comentários Desse vídeo Pra vocês Falarem Que qual tipo De dinossauro Que eu jogo Se Que Qual tipo De dinossauro Que eu jogo No Pet Of Tato No próximo vídeo Que pode ser Dino oficiais Que Adoramos Já é um Dino oficial E Dinos de mod Que não são oficiais São criados por fãs E Então é isso Espero que tenham gostado Falou Até o próximo vídeo Até o próximo Vídeo Tchau